A Lego mostrou o Lego Boost, olha só que legal. Esse é um conjunto de robótica e programação que foi pensado mais para fins de diversão do que educacionais, mas que ainda assim serve para estimular crianças de 7 anos ou mais a se interessarem por essas áreas de conhecimento tecnológico. O kit tem peças de montar, alguns sensores, motores e um aplicativo que ensina como programar robôs. Tem um bloco motorizado que usa 6 pilhas AAA e tem sensor de inclinação também. O pacote inclui ainda outro motor, 843 peças tradicionais de Lego e sensores de cores e distância. Dá para montar 5 criações diferentes. As instruções para montar cada um e o passo a passo para programar as suas ações estão no app do Boost, que tem versões para Android e iOS. O lançamento está previsto para a segunda metade de 2017 e deverá custar 160 dólares. Dá um pouco mais de 500 reais, isso só na conversão direta. Dá um pouco mais de 500 reais, isso só na conversão direta.